A CIDADE NO BRASIL É o seu fim O que aconteceu contigo? Olha, não é aço comum? Acho que nem é um caminhão Chamamos todos os autobus Acabei de achar um Transformer Pai! Vou perguntar só uma vez Onde está Optimus Prime? Aqui no Texas temos uma regra Não mexa com as pessoas Uma nova era começou A era dos Transformers Acabou Você não entende? Não precisamos mais de você Pai! Não devia ter vindo atrás da minha família Oh, meu Deus! Você não vai ter vindo atrás da minha família Eu não vou ter vindo atrás da minha família Você não pode ter vindo atrás da minha família Não vai ter vindo atrás da minha família Obrigado.